Há um ano, a tragédia do incêndio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, deixou sete mortos. Até hoje, ninguém foi condenado e duas pessoas continuam desaparecidas. Uma tragédia anunciada. Lembranças difíceis de serem esquecidas. Eu lembro que teve muita gritaria, né? Aí nessa gritaria eu fui olhar para fora, quando a fumaça branca estava chegando. Eu não gosto nem de encostar aqui, mas eu estou olhando para isso aí. Por causa de tanta coisa que nós perdeu, foi vida de irmã, as coisas nossas, tudo aí, nós perdemos tudo aí dentro. 1º de maio de 2018, uma e meia da manhã. O edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, que já foi sede da Polícia Federal e do INSS, começa a pegar fogo. Integrantes de um movimento de sem teto viviam lá dentro. As chamas, que teriam sido provocadas por um curto circuito no quinto andar do prédio, se alastram rapidamente. E em pouco tempo, o edifício veio abaixo. A tatuagem gritou, olhe, pega a corda, amarra e pula. Foi na hora que eu pulei, quebrei as duas pernas, fiquei 15 dias internadas. Uma igreja evangélica luterana que ficava ao lado do edifício, teve 80% da estrutura destruída. Sete pessoas morreram e até hoje, duas estão desaparecidas. Um ano após o incêndio e desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, ainda é possível enxergar, por detrás dos tapumes, parte dos escombros da tragédia. Grande parte das pessoas que viviam aqui foi morar em outras ocupações ou em regiões periféricas de São Paulo. A maioria das pessoas alega ter falta de opção. Enquanto isso, o destino do local segue incerto. Um ato marcou um ano da tragédia. Houve discurso e um minuto de silêncio em homenagem aos mortos e desaparecidos. Atualmente, os ex-moradores do prédio de vidro, como era conhecido, recebem auxílio-aluguel da prefeitura. Cerca de 400 reais. Eu estou morando em uma ocupação, bem na frente. 400 reais, não dá pra nada pra pagar o nosso aluguel. Eu estou morando longe daqui. As 291 famílias que moravam no edifício estão na lista à espera de moradia. Segundo nos contou ontem o então secretário de Habitação, Aloysio Barbosa Pinheiro. Hoje, ele foi exonerado. Essas famílias que têm uma relação com o edifício que caiu, com o Hilton de Paz Almeida, elas foram inseridas na fila, porém não tiveram como furar a fila, passar na frente das outras, porque nós obedecemos uma ordem cronológica. De acordo com o relatório final da investigação, três coordenadores da ocupação irregular foram responsabilizados criminalmente por suspeita de não terem tomado medidas de segurança para evitar o risco de incêndio. O trio responde em liberdade. Se condenados, as penas previstas podem variar de seis meses a seis anos de prisão. Legenda Adriana Zanotto